Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra gente fazer mais um react É isso aí, a gente vai reagir mais um trailer Porque saiu também lá no Game Awards, além do Mortal Kombat 11 Que vocês já viram aí, mas saiu também um trailer de um jogo que agora Eu não sabia que ia sair, mas que eu estou esperando demais Que se chama Outer Worlds E vamos ver o trailer primeiro aqui e depois eu explico mais ou menos Por que eu tô tão empolgado assim por esse jogo Mas vamos lá, então vamos lá 3, 2, 1, bora assistir o trailer Os gráficos cavalares né, vocês perceberam já Meio cartunesco assim, mas é bem bonito E é, isso é, ó O que que te lembra isso? O que que te lembra isso? Cara, muito massa o estilo né Estilo do, estilo visual né Olha lá Olha aí ó, esse é o ponto ó Isso Depois aí de novo ó, de novo Dois pontos muito importantes para esse trailer Além da música, música muito boa Tá vendo ali ó, criação de personagem provavelmente Pelo menos vários NPCs Piadinhas 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 Tiros Futurístico Tá aí PS4, Xbox One e Steam E é isso aí galera É isso aí Esse é o trailer aqui de Outer Worlds E vocês viram ali Ele é Não só pelo que tá escrito na tela Apareceu ali né Dos criadores do Fallout Do Fallout original E também Dos desenvolvedores do Fallout New Vegas É Mas Todo o clima do jogo Tudo que tem ali do jogo Gráfico O jeito que o gameplay Parece ser né E até Sei lá Tudo Lembra Fallout Né Que é uma série que tá famosa Hoje em dia né Até saiu Fallout 76 Aí Ele foi meio bosta né Eu não joguei Mas todo mundo fala que é uma merda É Então deve ser uma merda Mas E é isso que me Deixa muito feliz Porque assim Eu não sou um fã original de Fallout Tá Eu não Conheci a série lá Eu sabia que existia Mas eu nunca joguei O 1 e o 2 Que são jogos Isométricos né Jogos mais táticos Assim Não são tão jogos De FPS Igual hoje em dia A franquia virou Mas Quando eu fui introduzir A franquia Fallout Foi no Fallout New Vegas Foi o primeiro jogo que eu joguei Da franquia Não joguei o 3 Antes de jogar o New Vegas né Aí foi lá Joguei o New Vegas Poxa Que divertido pra caramba Uma pegada assim De humorístico Sabe Tipo Gameplay era mais ou menos Tinha um monte de probleminha ali Não era tão legal assim Mas O resto Realmente Fazia com que você Se empenhasse em jogar As histórias Eram muito bem escritas E era tudo meio Nada levado a sério né Era tudo meio comédia assim E tentando dar uma visão Meio que Como a nossa sociedade É um lixo E tal né E fazendo Meio com essa visão Mais irônica né Sobre como a gente é Mais satírica De como é a nossa sociedade E sim Foi isso que eu gostei Foi isso que me prendeu Lá no Fallout New Vegas E foi isso que me fez Achar um jogo sensacional E foi isso que me fez Jogar o 3 Foi isso que me fez Jogar o 4 E tal E eu fiquei decepcionado Tanto com o 3 Quanto com o 4 Comparado com o New Vegas Pra mim foi bem fraco Não tinha tanta escolha Principalmente na parte de fala Não tinha tanta escolha Nas missões As missões do New Vegas São muito mais livres Pra você fazer Do que as missões do 3 E até do próprio 4 Cara Um jogo que Pô Veio depois Outra geração de console E ainda assim Foi um jogo que É realmente Não viveu pra mim As expectativas que eu tinha Baseado no Fallout New Vegas E agora saiu isso aí O Outer Worlds Que parece que vai ser Um Fallout Né Totalmente criado Nesse estilo Que eu gosto tanto Que é nesse estilo Mais humorístico e tal E com a pegada De uma liberdade maior De escolhas Como eles mostram ali No trailer Tem aquela parte Que ela fala Ah você tem que escolher Um dos dois Aí ele atira numa E ela fala É então Você não precisava Atirar em ninguém Mas beleza Faz as coisas aí Do seu jeito Então o trailer Dá a entender Que eles vão te dar Essa liberdade grande Pra você chegar E fazer as missões Do jeito que você quiser É uma coisa muito legal Do New Vegas É uma parada que eu lembro Que eu fiz E eu fiquei Meu Deus Isso deu certo Como assim Eu tinha que fazer Uma missão Eu tinha que pegar Uma chave Com uma véia E a véia pediu Pra eu fazer um negócio Pra ela E sabe quando você Ah eu Ah sabe quando você Brinca com o jogo Você puta Todo saco cheio Ah não quer ir lá Fazer missão Pro seu véio Então vou atirar na véia Só pra dar game over E eu cancelar essa missão Aí eu peguei Atirei na cabeça da véia A cabeça da véia Explodiu E o corpo dela caiu Não deu missão falha Não deu nada Aí eu Ué Que estranho Aí eu fui lá Investiguei o corpo da véia E a chave da véia Dava lá Aí eu peguei a chave Fui lá E completei a missão Só por matar a véia Eu não precisava ter feito Mais nada E isso Pô Pra mim naquela época Num jogo daquele Né cara Tipo Uma coisa que eu não tinha Experienciado tanto Em jogos E eu achei Fantástico aquilo No Fallout New Vegas E tipo E várias Isso é só um exemplo É o exemplo que mais Tá vívido na minha cabeça Mas Tem vários exemplos Disso que acontecia lá No New Vegas E eu gosto muito disso Dessa liberdade De você fazer O que você bem entender E o jogo está pronto Pra aquilo Tem uma programação No jogo Que ela deixa ali Ela já De antemão Pensou Que o jogador Ela te dá essa liberdade Tão grande Que ele já pensou Que você poderia Tomar essa ação Então ele tá pronto pra você Ele não vai bugar Ele não vai falhar Não vai dar mission feio Ou nada Ele vai te deixar Continuar a partir dali Porque essa Foi a sua escolha Então viva com as suas escolhas E é isso que eu gostava demais Do Fallout New Vegas E é isso que parece Que eles vão trazer aqui No Outer Worlds Além de gráficos Sensacionais Gameplay a gente não viu ainda Então não tem como falar Se o gameplay vai ser bom ou não Mas tomara que sim E também Desse senso humorístico E tal Que eu acho que é Um dos pontos principais também Então é isso aí Outer Worlds Também saiu lá no Game Awards Cara muito legal Me deixem aí nos comentários O que vocês acharam Se eu tô muito fã Aqui vocês Tão cagando Com esse jogo aí Deixem nos comentários O que vocês acham Que era sua opinião de vocês Também deixem nos comentários Outros vídeos Que vocês querem ver aqui No canal do Joinville Games Dicas Gameplays React Top 5 Tudo que você deixar aí Na descrição A gente vai tentar fazer No mais é isso aí Não esqueça também De seguir as nossas redes sociais De deixar aquele Joinha Maroto Pra gente na divulgação De também Se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente posta por aqui Beleza? No mais é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Beijo de múltiplas escolhas Beijo de múltiplas escolhas